Isso é bacanada, o axé nejo do Brasil Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou, jurou, sempre me amar Sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo sem acabar, não estou querendo encontrar Não quero outro amor, o seu lugar, venha comigo Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não, não amor Não vai me deixar, não vai me deixar, não vai me deixar, não vai me deixar Não vai me deixar, não vai me deixar Isso é bacanada, o axé nejo do Brasil Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou, jurou, sempre me amar Já não sei o que fazer, de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo sem acabar, não estou querendo encontrar Não quero outro amor, não quero outro amor, o seu lugar Venha comigo Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não, não amor Não vai me deixar, não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Música